O que tem a ver com a morte do cinegrafista é o atual estado de coisas. Não creio que devemos gerar falsa expectativa com a aprovação de mais uma lei. Não basta a existência da lei, é preciso que ela seja de forma competente executada. O que há é a permissão de violência durante manifestações até com o objetivo de desestimular a presença das pessoas de bem nessas manifestações democráticas e pacíficas. O que se exige é providência de natureza administrativa. Não se deve permitir a presença de encapuçados durante essas manifestações. Que mostrem as suas faces. O que se deve é, inclusive, para se acautelar, retirá-los dessas manifestações. A autoridade policial, a meu ver, deve retirar os encapuçados, os mascarados dessas manifestações. Que sejam detidos até o final delas. Ou que retirem as suas máscaras e mostrem as suas caras para se manifestarem.